Eu posso contar no dedo as pessoas que me ligaram, que deram conselhos positivos, no que ficaram, nossa, é mesmo? Karina, fala a verdade aí. É isso, você tá se separando? Não, pessoas que foram lá, que oraram comigo, que falaram de coração, mas amigas como essas, que a gente seja amigas como essas, que nós sejamos essas mulheres que vão apoiar as outras com palavra de Deus, que vão em busca de aconselhar a união, não a separação, que vão aconselhar, que vão aplaudir quando a gente fizer coisa errada, coisa certa, mas vão aconselhar positivamente, não vão atrás de fofoca. Por mais amigas como essa, que a gente seja essa amiga, você é da minha rede de apoio. Karina, aqui minha rede de apoio, meus pais são minha rede de apoio. Não é maravilhoso você começar a lembrar sua rede de apoio? A Sujana, gente, ela foi minha rede de apoio quando eu tava em crise do meu casamento, que eu já contei meu testemunho. Sozinha é impossível. A gente precisa de uma rede de apoio. Eu não sei como as pessoas vivem sem rede de apoio.